Bom dia, Jornal da Líder hoje conversa com o secretário de Governo e Comunicação, doutor Eduardo Campos. Doutor Eduardo, você já trabalhou em outras administrações, do Aire, do Ludimar, do Bruno Reixa, do Flávio Cayate. Toda essa experiência te trouxe hoje a Secretaria de Governo e Comunicação do prefeito Hélio Pelufo Filho. Como que é essa função desempenhada todos os dias aqui na Prefeitura de Ponta Pura? Bom dia, Líder, bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. De fato, a gente já teve a oportunidade de trabalhar por várias administrações municipais aqui do município e em postos diferentes. Nós já tivemos a chance aqui de trabalhar na condição de secretário de administração, na condição de procurador-geral do município e com mais ênfase aqui na Secretaria de Governo, que é o papel que a gente está desempenhando agora. Esses anos de experiência aliados à nossa formação profissional nos levam a ter essa possibilidade de exercer um cargo que é eminentemente político, mas que exige critérios técnicos de direito administrativo e, sobretudo, de direito público de uma maneira em geral. Você é formado desde 1985 pela Faculdade do Mato Grosso, hoje o CDB, e é especialista em direito tributário. Isso aí também ajudou? Você também foi vice-prefeito de Ponta Pura. Isso ajuda nessa relação com os vereadores, com Câmara e com a imprensa? Sem dúvida, além dessa formação técnica que você se refere, a gente teve a oportunidade também de trabalhar em algumas gestões na administração da Câmara Municipal, de forma que isso nos trouxe uma certa experiência que hoje nos é válida nessa interlocução entre executivo e legislativo. A Secretaria de Governo da Prefeitura, administrada pelo Hélio Pelufo, ela tem essa atribuição, que é o papel de conversar, de negociar com a Câmara e com os vereadores. E a gente tem tido um respaldo muito grande do legislativo, dos vereadores da base, do governo. Isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais leve e eficiente. Doutor Eduardo Campos, para quem está nos acompanhando no live do Facebook do Cúmulo de Imprensa e da Emissora Líder, a Secretaria de Governo e Comunicação também faz uma ligação direta com a imprensa ou só agem quando tem momentos de crise ou de algum ataque à administração municipal? Não, nos momentos de crise a relação se potencializa, mas a nossa verdade, o nosso dia a dia, a nossa convivência com a imprensa é no cotidiano. A troca de informações, a troca de conversas, enfim, é feita toda uma teia para que a comunidade possa ser informada dos atos do Poder Executivo. E, para isso, a gente conta com a aliança e com a colaboração dos amigos da imprensa e que nunca tem nos faltado. Eu quero deixar isso bem claro. A imprensa tem sido um parceiro importantíssimo para a administração Helio Pelufo. Nessa administração nova em que as redes sociais impactam na vida do poder público, do poder legislativo e também do poder executivo, qual que é essa relação da Secretaria de Governo e Comunicação também com relação às redes sociais que pautam críticas positivas ou críticas negativas com relação ao trabalho do prefeito Helio Pelufo? A crítica sempre é muito bem-vinda porque ela nos educa, ela nos faz corrigir o rumo. E, evidentemente, a rede social, por ser um campo muito aberto, nós estamos frequentemente expostos a ela. Evidentemente que, quando a crítica é uma crítica construtiva, nós damos o devido respeito e acatamento a ela. Quando é uma crítica que não tem essa condição, aí a gente simplesmente ignora. Nós não podemos, de maneira alguma, potencializar pessoas que muitas vezes querem se aparecer utilizando de um instrumento que poderia ser utilizado para o bem, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. E é nesse sentido que a gente tem buscado filtrar aquilo que realmente tem pertinência, aquilo que tem procedência, daquilo que é simplesmente uma crítica politizada. Para finalizar, como que é essa relação no dia a dia com o prefeito Helio Pelufo, filho Eduardo Campos? Muito boa, o prefeito Helio Pelufo é um homem voltado. Dá liberdade para trabalhar? Sou total, total. Escuta, ouve? Escuta bastante, ouve bastante, mas fala muito também. Também. O comando do município de Ponta Porão, o comando da prefeitura está na mão do prefeito Helio Pelufo. Ele se cerca de seus auxiliares que têm a missão de orientá-lo, de muitas vezes advertir-o com relação a algumas decisões. Mas sempre a palavra final sempre é dele, sempre é dele. E eu acho que é por isso que essa administração tem essa harmonia e trabalha com o vento em poupa. Muito bem. Conversamos com o Eduardo Campos, secretário de governo e comunicação, para o Jornal da Líder. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.